Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio, nesse vídeo aqui te contar que vários jogadores conversaram com a imprensa depois da vitória de virada 2x1 contra a equipe do Fluminense. É claro que eu ouvi atentamente tudo o que eles tinham pra falar e quero aqui te trazer um resumo, seja na entrevista coletiva ou até na zona mista do que eles disseram. Bom, a gente começa pelo Reinaldo, porque o Reinaldo acha que a partir de agora a fase de cobrança vai passar. Ele acha que os dois gols, o bom momento, podem lhe ajudar. Sobre o seu gol, principalmente o de falta, o de pênalti já foi, foi um baita de um gol de pênalti, tá? Ele bate uma bola, vai no ângulo e tal, mas ele disse, é uma ordem, é um pedido na verdade do Renato pra que aquele tipo de falta seja cobrado em direção ao gol, que aí justamente a bola quica e dificulta muito pro goleiro. E é uma estratégia. O Reinaldo começou a contar e o Renato até disse, tá, não fala muito, não fala aquelas outras situações. Provavelmente há alguns combinados que são pedidos, treinados pelo Renato, algumas pequenas estratégias que a gente pode não ficar sabendo, mas que enfim, eles tentaram ali preservar esta situação. O Reinaldo até lembrou, por um repórter da SPN, que disse, olha, na partida passada, aí, contra o Estudiantes, o narrador argentino, de uma falta que ele bateu, foi no outro lado, do Couto Pereira, mas muito parecido, uma falta também diagonal, e o narrador argentino disse assim, olha, não existe jogador brasileiro que bate com a surda, com a esquerda, que bata mal, mas vamos ver o Reinaldo, e o Reinaldo bate, bate mal. Ele disse, olha, temos o primeiro brasileiro que pelo menos nesse lance foi muito mal. E ele disse que acompanha esse tipo de meme, vê as coisas, mas dá risada, porque sabe da sua qualidade. O Marquezine também falou, e o Marquezine disse que, de fato, não começaram bem a partida, não fizeram um bom jogo no começo, mas que já no final do primeiro tempo, o Grêmio conseguiu se ajustar, melhorou, teve dificuldade, porque o Fluminense é um time que gosta muito da bola, que tem poste de bola, o Grêmio teve dificuldade, mas que já no final da primeira etapa, conseguiu o Grêmio jogar, e foi pra cima, e aí, automaticamente, na segunda etapa, consegue o seu gol da vitória. Monsalvi. Monsalvi deu uma entrevista extremamente relevante, por quê? Ele disse que hoje sabe que o time titular tá muito bem, e que ele vai entrar em alguns momentos, mas ele parece tranquilo com isso. Alguém vai dizer, ah, mas o Monsalvi quer ser titular. Bom, que ele quer ser titular me parece óbvio, né, todo jogador quer. Mas ele não demonstrou estar descontente com isso, ele entendeu que o time titular tá bem, que é um processo, que ele vai entrando no time aos poucos. Mas, por exemplo, o próprio jogador admitiu que por ele dá pra jogar ao lado do Cristaldo, e disse que sempre quando tem bons jogadores, eles podem jogar juntos. Relembrou que, olha, a função dele é pelo centro, ele gosta de ser camisa 10, meia de enganche, é o cara que joga pelo centro, mas que na Colômbia, quando foi preciso, ele já jogou pelos lados do campo, fazendo aquela função que se o Renato precisar, ele pode jogar por ali, até pra, se for o caso, compor o esquema ao lado do Cristaldo. É óbvio que o jogador, quando quer jogar, ele sempre faz de tudo. Ah, o cara precisou de jogar na ponta, mais pro lado e tudo mais. Mas o Monsalvi deixou claro, ele é meia de centro, tal qual é o Cristaldo. A sua preferência é atuar por ali, embora ele diga, pode jogar juntos, dá pra jogar até os dois juntos, nada impede. Se o Vidi Assante e o Dodi podem jogar lado a lado, dá pra jogar dois meias lado a lado, e aí tu fica só com ponta, tu compõe de outro lado, tu segura um lateral, ou sobe outro lateral, tu faz várias composições táticas. Aí ele disse que por ele, obviamente, o cara quer jogar. O Bright White conversou com a imprensa. E assim, o Bright White, eu já vou começar, ele deu show, porque o cara tá falando português, palavras em português, sabe? Palavras, expressões em português. Quando termina a entrevista, por exemplo, o Gabardo foi uma gaúcha que elogiou, e disse, pô, tu tá super bem no português. Ele, não, eu tô tentando melhorar e eu quero pegar rapidamente. Aí termina a entrevista, os repórteres agradecem, ele fala, obrigado. Tipo, o cara fala, obrigado, não é? Muitas graças, que é em espanhol. Não, não, o cara tá se esforçando pra estar aqui, ele diz que isso é uma questão importante. O Bright White pediu pro Grêmio jogar a segunda partida pra ganhar. O jogo lá no Maracanã tem que jogar pra ganhar. Não é essa história de, ah, regulamento debaixo do Bras, não. Ele quer jogar o segundo jogo pra ganhar. Lembrou? Não tem nada decidido, a gente vai no segundo jogo pra ganhar no Maracanã. Esta é a ideia. Falou que sim, sente uma conexão muito forte com o torcedor. Desde o primeiro dia que tá aqui, ele recebe muitas mensagens, e ele vê as muitas mensagens que recebe. Então, se você é aquele cara que gosta de dar carinho, ele pode ir lá, comentar no Instagram dele e tal, que ele tá recebendo muitas mensagens, que sabe que tem uma responsabilidade muito grande em campo, que tem que deixar tudo em campo. Ele falou, ah, há dias bons e dias ruins. Há dias que as coisas saem bem e as coisas saem mal. Mas o que eu não posso deixar é de lutar. O que eu não posso deixar é de dar tudo em campo. E é isso que eu tô tentando fazer. Eu sei da minha responsabilidade em campo, e é isso que eu estou fazendo. Elogiou o Monsalve. É verdade que ele foi questionado sobre isso. Ele disse, olha, eu não conhecia o Monsalve até chegar aqui, mas vejo que ele é muito bom jogador. É um muito bom jogador que eu não conheci, e tô vendo que realmente é muito bom de jogar com ele. E disse, aqui no Grêmio tem vários jogadores de qualidade técnica, muito boa e tudo mais. Que esse jogo de Libertadores já sentiu um pouco diferente do Brasileirão. Brasileirão é um jogo que ele sentiu que não era mais tão pegado, não era mais tão corrido, mas era mais, todo mundo tem técnica, habilidade, coisa que nem sempre se tem na Europa, mas lá é muito mais intenso, se corre muito mais. A parte física, a tática é muito mais exigida. Aqui tem uma diferença. Mas ele falou, agora da Libertadores já foi diferente, o bicho já pega mais, o Arthur deixa correr e tal, e ele já sentiu um pouco mais de intensidade em todos os movimentos, o senhor Bright White. Que eu insisto, deu show ao falar português. O cara, assim, ele tá falando expressões em português, eu não sei te dar aqui todas que ele colocou, mas em várias tu nota que ele fala meio que um portunhol, acho que esse é o termo, tá? Ele fala espanhol, mas com algumas expressões de palavras brasileiras, que claramente o cara tem um intelecto acima da média, e ele tá tentando se melhorar também nesta parte. O Gustavo Nunes falou, e aí ele fala sobre o jogo, sobre a partida e tal, tem várias situações que a gente pode colocar aqui, sobre o jogo, mas não é o que importa aqui. O que importa é, ele foi questionado sobre a proposta, e ele falou, olha, isso não tá comigo, tá com o clube e o clube tem que resolver. Só que aí um repórter, já na saída, pergunta pra ele, a Arábia é um bom destino? E não. Ele disse, não, o mundo árabe não é um bom destino, eu quero a Europa. E aí ele falou isso e saiu. Mas essa resposta é extremamente relevante, porque nós, nas últimas horas, trouxemos a informação que tem uma proposta, uma nova proposta, que chegou nesta, hoje é terça-feira, segunda-feira, na mesa do presidente Alberto Guerra, do mundo árabe por ele, aumentando valores, e há quem diga que ela chega nos 20 milhões de euros que o Grêmio quer, 20 milhões de euros ou de dólares, mas não chegaria no valor fixo, mas com as bonificações poderia chegar lá. E o Grêmio estaria vendo a situação. E mesmo que o salário pra ele fosse bater milhão de reais, o salário é muito maior lá, ele quer a Europa. A proposta que tem, a investida que tem, eu não sei se tem papel timbrado atualmente, mas que já teve investida, foi do Brandford, da Inglaterra, time da primeira divisão inglesa. E ele quer ir pra Europa, ele quer ir pra esse time europeu. Disse, olha, não tá comigo a decisão, ainda tá com o Grêmio nessa questão, mas o Gustavo Nunes foi categórico na conversa com os repórteres. Ele quer ir para a Europa, ele quer ir pra lá. Ele disse, o mundo árabe, a proposta da Arábia, não é um bom destino. Ele quer a Europa. Então, fique sabendo. Ah, chegou uma proposta que é maior pro Grêmio. O cara quer ir, e sem a anuência do jogador, não tem negociação. Não tem o que fazer. Se o jogador não quiser ir, o Grêmio não pode obrigá-lo a ir. E se ele disser, bom, eu aceito se for para o Brandford, não aceito se for pra Arábia, o Grêmio vai ter que ou não vende, porque daí o Grêmio também pode trancar e dizer, então, na minha parte não me serve, ou fazer a vontade do jogador, que seria a situação mais provável caso a venda aconteça. Mas muita coisa ainda vai acontecer, muita situação ainda vai rolar por baixo dessa ponte aí, mas fique sabendo que isso rolou. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. E aí Obrigado.